Olha, é incrível como são esses bolsominions, né? O caso do dia. O caso do dia é o seguinte. No final do carnaval, em Sinop, Mato Grosso, dois rapazes resolveram fazer uma aposta de sinuca. Eles iam apostar ali alguns milhares de reais pra ver quem ganhava. Ok, um rapaz ganhou, tinha ganho 4 mil reais do outro, o outro saiu, foi em casa, pegou mais dinheiro, resolveram apostar mais, e o rapaz que tinha ganho, ganhou novamente, ganhou algumas partidas. No total, ele chegou a ganhar 10 mil reais do outro e fez até um vídeo. Feliz, todo feliz com o dinheiro dele. Eu vou mostrar aqui o vídeo do rapaz que acabou sendo vítima. Esse rapaz aqui morreu depois desse vídeo. Olha só, aqui o rapaz. Ele tava com 10 mil, acabou com 20 mil, tava todo feliz. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte. Depois de um tempo, o rapaz que perdeu, ele deu o sinal pro amigo dele, o amigo dele pegou uma pistola e rendeu todo mundo que tava no bar. Já já vou te mostrar a foto, não vou mostrar o vídeo, porque o vídeo é bem pesado, viu? Enquanto isso, o rapaz que perdeu, bolsonarista, os dois bem bolsonaristas raiz, ele foi na caminhonete dele, pegou uma espingarda gigantesca e saiu atirando e matando todo mundo. Ele matou 7 pessoas. Enquanto ele atirava e matava as pessoas, um rapaz saiu correndo do bar e uma menina de 12 anos também saiu correndo. Ele foi lá, saiu, atirou pelas costas do rapaz e não dá pra ver a menina. A menina já tava longe, ele atirou pelas costas, matou a menina de 12 anos. Ele matou 6 adultos e uma adolescente de 12 anos, o bolsonarista. Vou te mostrar a foto do assassino. Eu já te mostrei aqui o rapaz que ganhou na sinuca. Mal sabia ele que depois de alguns minutos estaria morto. Mas, infelizmente é isso, vai jogar com um bolsominion, acontece essa desgraça. Mas o assassino é esse aqui. Esse é o assassino e esse é o amigo do assassino. Os dois aqui, os dois que mataram as 7 pessoas. Esse aqui atirou pra matar duas pessoas. Esse outro aqui matou os outros 5. Mataram o dono do bar, mataram o rapaz que ganhou, só a esposa do rapaz que ganhou e o sobrinho dele não morreram. Eram 9 pessoas que estavam no total, 7 morreram, 2 eles não atiraram nesses 8. Nem se sabe porquê. Aí a polícia já tá indo atrás dos bolsominions, porque como todo bom bolsominion, como todo bolsominion raiz, são covardes, cometeram o crime e saíram correndo. Agora tem uma coisa. Um deles, o que tinha espingarda, ele tem registro de CAQ. A arma dele é legalizada. Caçador, atirador, colecionador. CAQ. A arma dele foi legalizada pelo Bolsonaro. Só que tem uma coisa, quando você fala, nossa, mas Thiago, tanta gente tinha registro de CAQ. É, mas esse rapaz tinha antecedentes criminais. Como é que um cara com antecedente criminal ganha o direito de comprar fuzis? Tá aqui, ó, o rapaz, uma foto aqui da segurança interna. Ele com a espingarda. O outro ali rendeu todo mundo. Esse rapaz, ele era bolsominion. Tá aqui a foto dele. Tinha antecedente criminal. O cara aqui com foto, inclusive essa foto aqui, você vê, ó. Tem aqui atrás, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui. Vou escurecer aqui. Tem aqui atrás, ó. Você vê aqui a altura dele e tudo mais. É foto de... Na polícia. Quer dizer, criminoso. Com arma legalizada pelo Bolsonaro. Aí tem aqui, ó. Empresário suspeito de chacina. Matéria do Metrópolis. É CAQ e ostentava nas redes. Eu não vou mostrar o vídeo, porque o YouTube não deixa vídeo com arma. Mas ele, vários vídeos dele, ele tá lá com arma atirando, atirando. Deus acima de tudo. O Brasil acima de tudo. Sei lá. O lema lá do Bolsonaro. O cara, bolsominion raiz. Aí resolveu apostar no final do carnaval. O cara perdeu 4 mil. Não contente em perder 4 mil. Foi em casa pegar mais dinheiro. Mas, bolsominion, ele já foi pra casa com o plano. O plano era, se eu ganhar, ganhei. Recuperei meu dinheiro e ainda vou ganhar tudo. Se eu perder, eu mato todo mundo. Esse era o plano do bolsominion. Agora, eu vou ler aqui a ficha corrida dos dois. Aí você comenta, eu quero o seu comentário. Se essas mortes você coloca na conta do Bolsonaro ou não. Porque quem permitiu que bandido tivesse arma foi o Bolsonaro. Não fui eu, não foi o Lula, não foi você. Foi o Bolsonaro. Aí vamos lá. Ficha corrida do rapaz. Eu vou mostrar aqui pra quem quiser ler, poder pausar o vídeo e ler. Tá aqui, ó. Quem quiser pausa e ler. Mas eu vou ler pra você aqui a ficha dos dois. O de cima é o que tem a CACS. Vamos lá. Edgar Ricardo de Oliveira. Trinta anos. Aparece nas imagens buscando espingarda no carro pra atirar nas vítimas. Já rendidas. Quem rendeu foi o amigo. Ele possui antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça e violência doméstica. Quer dizer, o cara já bate em mulher. O cara bate em mulher. Lesão corporal e violência doméstica e ameaça é contra alguma ex-esposa, alguma ex-namorada dele. Quer dizer, o cara bate em mulher, ameaça de morte e lesão corporal. Quer dizer, ele não apenas bate. Ele bate e machuca. Mas o governo Bolsonaro achou de bom tom dar pra ele um registro pra ele comprar espingardas. Esse cara que tem antecedente por ameaça. Agora, peraí. Você vê que o número de feminicídio aumentou no Brasil. Aí você vê, pô. O cara tem antecedente por bater em mulher. Deu uma arma pra ele. Na próxima ele não vai bater. Ele vai matar. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer não. Que já está acontecendo e que só não está aumentando o número de casos muito a partir, pelo menos, do começo desse ano. Porque agora eles não podem mais comprar munição e não vão mais poder comprar armas. Senão o número de casos só aumenta e até explodiu o número de casos. Porque, olha, estavam dando pra criminosos armas. Aí o outro. Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos. Foi responsável por render as vítimas antes de Edgar chegar atirando. Ele já respondeu por crimes como roubo, porte de arma, formação de quadrilha, ameaça e lesão corporal. Esse não se sabe se tem caca, mas tudo indica que ele também é caca. O cara, ela... Vamos lá, o bolsonarista. Ele tem formação de quadrilha, né? Organização criminosa, a ORCRIM de hoje. Ameaça, lesão corporal como outro, mas porte de arma ilegal. Aí dão a arma pra ele legalizada. Olha, vamos resolver o crime do porte de arma ilegal no Brasil? Vamos. Dá a arma legalizada pro bandido. Agora o porte de arma dele é legalizado. Olha que coisa, não é mais crime. E o cara já tinha por roubo. Quer dizer, ele... Se ele tinha porte... Ele tinha antecedente por porte ilegal de arma, é porque provavelmente quando ele roubou, ele tava roubando armado. Porque se ele não tivesse armado, se fosse um furto, furto, a pessoa não sabe que foi furtado. Então se foi roubo é porque teve ameaça de violência. Provavelmente com a arma que ele tava. Quer dizer, aí faz o que? Não, pô, o bandido tá roubando com a arma ilegal? Pô, vamos legalizar a arma do bandido. Pelo menos ele vai roubar com a arma legalizada. É um crime a menos pro ladrão. Aí na próxima, o ladrão não vai ficar mais tempo na prisão. Vai ficar um pouquinho menos na prisão. Vai solto mais rápido. Como o governo Bolsonaro é bom com os bandidos, né? É engraçado. Com o pretexto de ser ruim com os bandidos, o governo Bolsonaro é bom com os bandidos. Porque aí é um crime a menos. Se o cara pega lá 10 anos, ah, pegaria 1 ou 2 anos a mais por porte ilegal de arma. Não, esse 1 ou 2 anos a mais não vai pegar não. Porque a arma dele era legalizada. Inclusive esses dois agora assassinos, ó, é um crime a menos aí na ficha corrida deles quando forem presos. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos indo pra cima dessa cor. E aí, falou.